Rapaz, até no auxílio emergencial os caras tentam dar baque. Nesta quarta-feira, a Polícia Federal de Sergipe cumpriu o mandado de busca e apreensão para apurar crime de furto mediante a fraude eletrônica lá na cidade de Camaçari, na Bahia. Bronca na tela. A Polícia Federal deflagrou nesta manhã a operação do saque antecipado com o cumprimento de um mandado de busca na cidade de Camaçari. Esse mandado de busca foi cumprido na residência do favorecido do pagamento de um boleto com valores que foram desviados do pagamento de um auxílio defeso de uma pescadora residente em Pirambu. Os valores foram disponibilizados para essa pescadora, mas antes dela efetuar o saque, terceiros conseguiram desviar esse dinheiro, efetuaram uma parcela desses valores. Uma parcela foi sacada, uma outra parte foi utilizada para pagamento do boleto. Nós identificamos que o favorecido desse boleto residia aqui em Camaçari e representamos pela busca e apreensão nessa residência, que foi cumprido nesta manhã, para a apreensão de documentos e equipamentos eletrônicos que pudessem auxiliar o esclarecimento do crime de furto mediante a fraude eletrônica. E situação? Eu falei auxílio emergencial, mas é defeso. Imagine, a população ribeirinha é o pescador, não é a pescadora? Naquele período que está proibida a pesca, ele recebe o dinheiro do governo federal. E os caras ficam criando artimanhas, golpes, para tomar o dinheiro desta população, para fraudar o esquema. Aí o dinheiro que iria lá, não é para a pescadora, o pescador está precisando manter a sua casa e a sua família, eles estão desviando. É cadeia neles, rapaz, é xadrez. Esses caras têm que pagar. O coronel fala aqui, pagar em dobro, né, o triplo.